Alô, bloco do ET! Chegou a hora! Vamos sacudir esta ilha! Não posso mais ficar sozinho nesta ilha Vou pro ET e vou levar você comigo pra folhear Venha, vamos ficar curtindo com alegria É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz Não posso mais ficar sozinho nesta ilha Vou pro ET e vou levar você comigo pra folhear Venha, vamos ficar curtindo com alegria É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz É teu bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz Não posso mais ficar sozinho nesta ilha Não posso mais ficar sozinho nesta ilha Vou pro ET e vou levar você comigo pra folhear Venha, vamos ficar curtindo com alegria É teu bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz É teu bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz Não posso mais ficar sozinho nesta ilha Vou pro ET e vou levar você comigo pra folhear É teu bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz É teu bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz Não posso mais ficar sozinho nesta ilha Vou pro ET e vou levar você comigo pra folhear É teu bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz É teu bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz É teu bloco da ilha, quem canta os meus olhos Tem muito beijo na boca, bloco do ET que seduz